Como vai, pessoal? Tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar a respeito do Sibutran, esse produto aí que promete emagrecer de forma natural. Então, assim, tô gravando esse vídeo da forma mais simples possível pra que você entenda se de fato esse produto funciona, vale a pena, se existe algum tipo de efeito colateral a utilizar. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que o Sibutran não se enquadra na categoria de remédio. Ou seja, você não vai encontrar em farmácia, em drogaria, sendo comercializado esse tipo de produto. O Sibutran é um suplemento natural que reúne compostos em nível de dosagem e concentração que, de fato, vão te proporcionar uma quebra molecular. Agora, por que é importante eu falar esse nível de dosagem e concentração? Porque, infelizmente, muitas pessoas são enganadas por uma prática na indústria há mais de 20 anos e ninguém se posiciona. Ou seja, as pessoas comem produtos falsos, genéricos, com esse nível de dosagem e concentração totalmente alterados, deturpados. Às vezes, eles pegam um composto original, substituem por um composto similar, diluem mais em água e vendem por aí. E aí, realmente, não vai funcionar. É água com açúcar, farinha, chame como você quiser. Mas o que que orienta? É você comprar direto da fábrica, onde você tem a garantia, tem a nota fiscal. Caso haja algum problema, você está amparado pela lei. E, principalmente, você tem um nível de dosagem e concentração preservados, originais. Eu vou deixar aqui abaixo o site oficial da fábrica do Sibutran. Mas, de fato, esse produto funciona? Sim, funciona. O primeiro ponto é o que eu falei lá no início do vídeo. Isso aqui não é um remédio que você tem que tomar para o resto da sua vida. Isso aqui é um suplemento natural. Ou seja, o efeito é justamente natural. Porque existem processos no corpo humano que são intrínsecos a nós. A digestão. Por exemplo, quando você se alimenta, faz o seu almoço, o seu jantar, a sua carne, arroz, feijão, frango, enfim. Tudo isso são moléculas, são alimentos que precisam ser quebrados em moléculas menores. Então, existe lá o carboidrato, que precisa ser digerido. Tem glicose, proteína, que precisa ser digerido em aminoácidos, gorduras, em ácidos graus e assim por diante. O que que o Sibutran vai fazer? Ele vai acelerar esse processo de quebra molecular. Perceba que é um efeito natural. Acelerando a quebra molecular, o que que eu tenho? Eu tenho um metabolismo mais acelerado, uma digestão mais assertiva. Como resultado, eu tenho emagrecimento. É importante eu falar isso. Emagrecimento. Perceba. Eu não estou falando aqui de perda de peso. Porque perder peso é uma coisa e emagrecer é outra. Perder peso são essas dietas, são esses protocolos que existem uma série de efeitos coletivos. Se você já fez uso dessas dietas, desses protocolos que se vendem aqui para a internet, sabe o que eu estou falando. Alteração do quadro de humor. A pessoa fica irritada. Náusea, tontura, cólica, vômito, diarreia, desconforto abdominal. Sem falar do efeito rebote, do efeito sanfona, desse tipo de dietas que acontece. Você para de fazer e existe o efeito rebote. O que eu estou falando aqui é emagrecimento. É um caminho totalmente adverso. Ou seja, você perde peso, mas continua saudável. É um processo duradouro. É isso aqui que eu estou falando com vocês. Então, de fato, o sibutran tem um composto principal que é a sibutramina. Que já foi comprovado cientificamente que ela tem esse efeito de quebra molecular. Ou seja, aquela sensação de inchaço. Quando você se alimenta, faz a refeição, você se sente inchado o dia todo. Ou então você fica com a digestão mais lenta, percebe que a digestão está mais lenta, mais gradativa. A metaboliza está mais devagar. Aquele sobrepeso, a circoferência abdominal um pouco estendida, expandida durante o dia todo. Enfim, o que o sibutran faz? Ele faz justamente a aceleração da quebra molecular. A sibutramina, que é o composto principal do sibutran, justamente é isso. Claro, combinado com outros bioativos, que aumentam a concentração da sibutramina para, de fato, produzir essa digestão mais acelerada. Percebam aqui, pessoal, que a forma correta de utilizar o sibutran são duas cápsulas ao longo do dia. Sempre com água. Não vai ingerir com suco, não com refrigerante, nada de suco, bebida láctea, não. É água e pronto. Porque, dessa forma, você preserva os princípios ativos do sibutran para, de fato, você ter uma quebra molecular termogênese, a digestão mais assertiva. Em relação ao resultado, em quanto tempo eu tenho, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que a gente observa na média é a partir do terceiro mês em diante. Perceba que eu estou falando aqui média. Pode ser para mais, pode ser para menos. Mas a média é o terceiro mês. Entendo, isso aqui, pessoal, não é um remédio que você tem que tomar para o resto da vida. É um tratamento. Existe início, existe mês, existe fim. O seu metabolismo, ele é único. É diferente do da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu irmão, do seu pai. Sim ou não? É diferente. Então, essa relação ao resultado realmente vai variar de pessoa para pessoa. Mas a média é a partir do terceiro mês. Então, eu vou deixar aqui abaixo o kit do tratamento recomendado do sibutran. Onde você tem, de fato, fazendo o tratamento de algum tipo de resultado. Perceba que você não vai tomar o sibutran para o resto da vida, não. Isso é pelo contrário. Isso aqui não é remédio. Isso aqui é suplemento natural. Certo? Outro ponto importante. O sibutran é um produto certificado pela Anvisa. O que significa isso? Ou seja, passou por entraves, com barreiras, comprovações, testes, eficiência, resultado. E, de fato, comprovou-se que funciona. Perceba que eu não estou falando aqui de... Como eu vejo aqui na internet, eu sou cansado, sou bombardeado de pessoas dizendo que perderam 15 quilos, 12 quilos em uma semana. E você entra no anúncio e você vê um vídeo de 20 minutos, 10 minutos, falando de uma história de superação para, no final, te vender um chá, um tônico, um e-book que não tem nenhuma comprovação científica. Eu estou falando aqui de um produto que foi testado pela Anvisa, que tem um selo da Anvisa estampado. Ou seja, de fato, tem resultado, tem eficiência, tem eficácia. Eu não estou falando de uma receita vinda de não sei aonde, feita por não sei quem, descoberta a Índia, descoberta... E muda só o lugar, é Índia, Suíça, é França, é Itália. Eu não estou falando disso, eu estou falando aqui de um produto certificado pela Anvisa, que tem os compostos preservados e que, de fato, vão te proporcionar o emagrecimento. Então, assim, pessoal, não vamos prolongar muito nesse vídeo. Espero de verdade ter ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, alguma informação, por favor, pondere e deixe aqui embaixo que esse espaço é destinado justamente para isso, para a gente trocar ideias, trocar conhecimento. Um grande abraço.